Estamos aqui na Miss Day, pra você que tem muito bom gosto, estou com a Deise, tudo bem? Tudo bem? Tem peças aqui até R$190,00, é o preço máximo. Preço máximo da loja é R$190,00. Você tem promoção também, peças a R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00, R$60,00, por exemplo, ó, esta blusa básica, R$30,00 apenas. Isso mesmo. R$30,00 eu falei. Esta daqui, quanto? R$60,00. R$60,00. Uma blusa de poa, linda. Que coisa linda. E a Adriana está com um look muito bacana, me fale sobre esse look. A Adriana está vestindo o cardigan, animal print, está saindo R$120,00, a blusa básica de baixo, segunda pele, R$10,00, o cinto de R$30,00 e a calça flare está saindo R$90,00. Olha, a Miss Day fica aqui na Bernardino de Campos, R$34,19, é no centro de São José do Rio Preto. Facilita no pagamento? Facilitamos no pagamento. Preste atenção no telefone. 3364-5999. Bernardino de Campos, número 3419, é no centro de Rio Preto. Mulher de bom gosto, aonde que vem? Bis Day.